Música 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 e também é um bom dia o que você vai a fazer e aí o que é isso é isso o que é isso é isso que eu te ensinava 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 Música Aplausos Ah, bom, então vamos lá, vamos lá Ah, bom, então vamos lá, vamos lá Ah, eu vou te roubarar, vamos lá Legenda Adriana Zanotto